Hoje é dia 11 de março de 2014, nós estamos aqui em Belo Horizonte, diante do Emominas, que é um grupo de pessoas das ocupações urbanas de Belo Horizonte. Então, estamos aqui no Emominas, eu quero agora nesse momento convidar os companheiros aqui para a gente rezar um Pai Nosso, em solidariedade com as pessoas doentes, necessita do sangue para sobreviver, porque é um ato de amor. Vamos rezar o Pai Nosso, certo? Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim como nós tentamos a quem nos tem impedido. Não nos deixeis cair na tentação, mas me trai-lhes no lau. Amém. Nosso teu poder, o reino e a glória para sempre. Então, como eu dizia inicialmente, nós estamos aqui em Belo Horizonte, aqui na frente do Emominas, onde tem várias pessoas fazendo doação de sangue aqui. Charlene, que é da coordenação da Ocupação Rosa Leão, apresente para quem vai nos acompanhar via internet, o que está acontecendo hoje aqui? Então, meu nome é Charlene Cristiane, sou uma das coordenadoras da Ocupação Rosa Leão, onde tem 1.500 famílias morando na Ocupação. E hoje, como forma de solidariedade, né? E forma de uma ação solidária com as pessoas que necessitam de sangue. Hoje, as ocupações urbanas, hoje, da região de Isidoro e assim, outras também, está aqui hoje na Emominas, né, doando sangue aí para quem mais precisa. Então, temos aqui em torno de mais de 100 famílias hoje doando, ou melhor, desculpa, mais de 100 pessoas doando sangue hoje. Vieram em vários ônibus? Vieram em três ônibus, inicialmente, porque dá para vir mais um ônibus da Ocupação Vitória também. E quais as ocupações que estão representadas aqui? Olha, temos aqui Ocupação Rosa Leão, Ocupação Vitória, Ocupação Esperança, Ocupação Nelson Mandela, Ocupação Eliana Silva, presente aqui hoje. E, além dessas pessoas que estão aqui, já tem pessoas desde cedo, dentro do Emominas, né, no processo de doação de sangue. Então, são várias pessoas que veio ser solidárias a esse ato de doar, né, doar sangue. A maior parte já estão lá dentro fazendo o procedimento da doação? Exatamente, a maior parte está lá dentro. E hoje, justamente hoje, é o aniversário da Ocupação Rosa Leão. Hoje a gente está fazendo um ano de Ocupação Rosa Leão. Além de que, também, hoje seria a nossa reunião de negociação com o governo do Estado. Em vez da gente estar manifestando, a gente está aqui fazendo uma solidariedade, né, sendo solidários com as pessoas que realmente precisam de doação de sangue. Charlene, quantas famílias estão na Ocupação Rosa Leão? 1.500 famílias hoje. E já construindo suas casas de alvenaria? Já construí, construída, nós já temos mais de 500, e em construção tem várias ainda, né? Beleza, parabéns, viu? Obrigada. Meu irmão, seu nome completo? Wilson Júnior Belmiro de Magalhães. Você é da Ocupação Nelson Mandela no Barreiro, né? Isso, Nelson Mandela do Barreiro. Até que hoje também fazendo movimento. Veio um ônibus de lá também? Isso, veio um ônibus, entendeu? Com mais de 30 pessoas, pelo que eu pude contar. A gente veio aqui também pelo mesmo motivo, fazer uma caridade dos pessoal que precisam, entendeu? E a gente está aí não só para protestar, para protestar, entendeu? Vamos ajudar também todo mundo, entendeu? Não só os que estão em volta da gente. A gente está pensando em todos os que precisam mesmo. João, como é que é a situação da Ocupação Nelson Mandela lá no Barreiro? São quantas famílias? Por que o povo fez essa ocupação? Olha, são mais de 500 famílias precisando. Hoje a gente está incluindo lá na nossa Ocupação 310 pessoas, mas tem a lista de espera. 310 pessoas ou família? É, família. 310 famílias? Isso. Mas tem mais umas 200 pessoas, entendeu? Que está na nossa lista de espera e que também necessita também, entendeu? Sua casinha para morar. Quanto tempo já tem a Ocupação Nelson Mandela? Tem, vai fazer três semanas. E por que que o povo teve que fazer essa Ocupação lá? Porque é pessoas que precisam, entendeu? Pessoas que moram de aluguel, pessoas que não têm suporte, entendeu? Para comprar uma casa, entendeu? Porque já tem famílias e filhos para alimentar essas coisas, entendeu? Então, o que que acontece? A gente está realizando esse movimento de Ocupação para ajudar exatamente essas famílias se precisam. Ok. Parabéns pela luta, viu? Obrigado. Beleza. E você da Ocupação Esperança, né? Esperança. Seu nome? Meu nome é Lúcia Martins da Silva, sou da Ocupação Esperança. Nós residimos em Belo Horizonte. E estamos aqui também nessa ação de solidariedade para mostrar para o povo que nós não só protestamos, mas nós também somos solidários. Estamos aqui nessa luta. A nossa ocupação já tem 11 meses, né? Nós estamos nessa ocupação 11 meses com 2 mil famílias. Nós temos em torno de 600 barracões já de alvenaria, mais o resto em construção. E estamos aqui mostrando que nós também somos solidários à saúde, ao povo que precisa. E, como a nossa companheira Charlem já havia falado, hoje nós teríamos uma reunião de protesto. Ao invés de nós irmos protestar, nós estamos aqui sendo solidários, em frente do Hemominas, sendo solidários com as pessoas que precisam doando o nosso sangue. Então, a gente doa o nosso sangue de todas as formas. Doa o nosso sangue para conseguir a nossa moradia própria, porque são muitas pessoas. E também estamos doando o nosso sangue para salvar vidas aqui no Hemominas. E na ocupação Esperança também veio um ônibus? Na nossa ocupação veio dois ônibus. Dois ônibus. Dois ônibus. Nós somos... Beleza. Parabéns. Obrigada. Vamos lutando e salvando vidas, né? Lutando pela nossa moradia e pela vida do próximo. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Sandro, você é do MLB e da ocupação... Eliana Silva. Eliana Silva. O que é que precisa acrescentar? O que é que precisa acrescentar é o seguinte. Hoje o MLB está aqui com apoio a todas as ocupações, a Vitória, a Esperança, Rosa Leão e a Nelson Mandela, como sempre a gente apoia. E teve esse ato hoje, o MLB e a ocupação Eliana Silva não iam deixar de estar de fora. E a gente está aqui para apoiar, porque eu ia ter essa reunião hoje e não teve. Então, no fim, ao invés de fazer outro tipo de protesto, a gente veio aqui doar sangue, porque nem logo o público faz isso. Então, a gente da ocupação tem que pegar e fazer isso para eles verem como é que o povo da ocupação são organizados. Já que os governantes, o governo do estado, o governo municipal não dá apoio para as pessoas que estão doentes, estão internados. Eles mesmos não fazem uma campanha de doação de sangue. A gente da ocupação, que é onde eles querem desocupar para jogar o pessoal na rua, a gente está fazendo essa campanha. que é para ver se eles têm consciência e eles, em vez de querer desocupar para a família pobre, que está dentro das ocupações, eles reúnem o pessoal que trabalha na prefeitura, que trabalha no estado e faz uma campanha, como a gente fez essa aqui, vem doar o sangue aqui para o pessoal, para dar vida para o pessoal. Sandro, conte um pouquinho como é que está a situação da ocupação da Eliana Silva no Barreiro, em Belo Horizonte. A ocupação da Eliana Silva, hoje, a gente tem 350 famílias, todos em casa de alvenaria. Já construíram as casas de alvenaria? Todos em casa de alvenaria, não tem mais nenhum barraco de lona. Todos não são casas grandes, mas tem umas que são um cômodo, outros são dois cômodos, mas tudo na alvenaria. E quanto tempo de história, de luta? Um ano e oito meses. Um ano e oito meses. De luta. Então, já tem creche também? Tem a creche, a boa parte da creche já foi construída, que a semana que vem as crianças já vão começar a ficar, e a outra parte, que vai ser um berçalho para a criança menor, daqui uns dois, três meses, está acabando de ficar pronta também. E agora, apoiando a ocupação irmã Nelson Mandela? Apoiando a ocupação Nelson Mandela, mas qualquer outra que aparecer na frente, o MLB e a Eliana Silva estão juntos, se Deus quiser. Ok, parabéns, viu? Então, aqui hoje, gravando aqui detrás da câmara, é o Frei Gilvander, que diante do Hemocentro de Belo Horizonte, Fundação Hino Minas, onde as ocupações, né, ocupações Rosa Leão, Esperança, Vitória e também a ocupação Nelson Mandela e a ocupação Eliana Silva estão fazendo doação de sangue aqui. Vieram em três ônibus, né, e mais algumas pessoas que estão já dentro do Hemocentro doando sangue. Doação de sangue. Charlene, doando sangue aí, né? É, estou aqui, fazendo um ato de solidariedade, né? É, é uma dificuldade, né? É, é importante. É, é, é o objetivo. Está? Sim. Nós pedimos autorização a direção do Emo Minas para filmar algumas pessoas das ocupações que estão doando sangue aqui. José Carlos, tudo bem? Doando sangue, né? Você é de qual ocupação, meu irmão? Nelson Mandela. Ocupação Nelson Mandela? Lá do Barriro, né? Isso. E por que, meu irmão? Você e outros companheiros lotaram o ônibus lá e veio para doar sangue aqui. Por que todos nós precisamos, né? Nós estamos na saúde, né? Porque nós estamos na ocupação, porque nós precisamos, tem família. Então, é um gesto aí que a gente está fazendo, ajudar quem precisa, né? Também. Parabéns, tchau? Pela solidariedade. Carlos Alexandre, você também é da ocupação Nelson Mandela? Sim. Por que, meu irmão, aceitou essa proposta de vir doar sangue? Mas as pessoas precisam, né? Muita gente precisa, enfim. Sendo solidária, né? É. Lutar pela moradia, mas sendo solidária. É. Parabéns, viu? Minha povo aqui na ante-sala aqui para doação de sangue na campanha de solidariedade das ocupações Esperança, Rosa Leão, né? Também está na fila para doar, né? Estou, está na fila aí. Você é doer em uma silva, né? Não, uma delas. Está doer em uma silva, né? Agora está tomando um lanchezinho já. Agora está tomando um lanchezinho já. Agora está tomando um lanchezinho já. E peço a todos aqueles que entendam, assim, como um bom doador, que venha doar sangue no Emulminas, que essa ação é uma ação muito satisfatória para todos nós, nem só da ocupação Rosa Leão, mas todas as ocupações que aqui se encontram presentes. Você é solidário para ajudar a salvar vidas, né? Também. A solidariedade das pessoas é muito importante para salvar vidas. Tem muito valor. Parabéns, viu? Amém. Tânia, você é de qual ocupação? Sou da ocupação Rosa Leão. Reuni um grande grupo lá e está aqui agora? Sim, reunimos um grande grupo da ocupação, Rosa Leão, Esperança também está aí, né? Vários viemos aqui fazer um ato bem solidário, viemos doar sangue aqui, voluntariamente. Toda a ocupação estão aí. Então, gravando aqui, detrás da câmera, o Frei Gilvão Luiz Moreira. Hoje essa ação de solidariedade das ocupações Rosa Leão, Esperança, Vitória, agregada também pelas ocupações Eliana Silva e Nelson Mandela do Barreiro. Doando sangue, lutando pela vida aqui no Emominas, Fundação Emominas, Emocentro de Belo Horizonte, né? Mais de 100 pessoas deixaram as ocupações e vieram ser solidários aqui doar sangue. E aproveitamos para incentivar as pessoas. Doem sangue, pois doar sangue é doar vida. Um abraço, beijo e o Vander.